Um, dois, três, vem Não faz charme, não me sopa Eu tirei dez na sua prova de sensação Já li mais um milhão de palavras nos seus olhos Já percebi o calor saindo pelos foros Não precisa dizer nada Só não se esqueça como é curta a madrugada e vem Tendemos, mas se quiser tem que ser agora Depois não dá, eu tenho que ir embora Não sei quando eu vou voltar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar Mas se quiser tem que ser agora Depois não dá, eu tenho que ir embora Não sei quando eu vou voltar Fica combinado, a gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar Aquela lá que você faz Aquela que você já tá ligado Estava satisfeito só em ser seu amigo Mas o que será que tá acontecendo comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me perguntam se eu não me entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso, o lago vai passar Mas quando toco o telefone, será você O que estiver fazendo, eu paro de fazer Isso fica muito tempo sem me ligar Arranjo mais culpa pra te procurar Que tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Essa viva acordada sonhar Imaginar nós dois Às vezes venha ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será que eu já perdi tanto em oração Que a porta do seu coração Se abrisse pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser Então não importa quando, onde ou como Eu vou ter seu coração Você pode atirar A FEBRUÇÃO Música Legenda por Sônia Ruberti